Quando penso em você Lá do alto a lua vê No meu rosto só tristeza Desgosto e sofrer Quando penso em você E nesse instante eu desejaria ser Super-homem e voar Livre por entre as nuvens te procurar Mas vejo que não sou nenhum super-homem Apenas um homem Escravo por te amar Mas onde você se escondeu E em que estrela estará Que eu não consigo amor Te encontrar E nesse instante eu desejaria ser Super-homem e voar Livre por entre as nuvens te procurar Mas vejo que não sou nenhum super-homem Apenas um homem Apenas um homem Escravo por te amar Mas onde você se escondeu E em que estrela estará Que eu não consigo amor Te encontrar Que eu não consigo amor Te encontrar Oh 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 Oh